Uma experiência na qual sentir é muito mais do que ver. Ruth é deficiente visual e estuda pedagogia na UFSM. Eu ter estudado Libras foi um grande desafio de quebrar essas barreiras, o preconceito, e mostrar que nós somos capazes. Todo deficiente, onde há uma deficiência, sempre tem uma grande eficiência. Eu sempre falo essa frase. Então, o deficiente pode fazer tudo. Não devemos deixar ninguém colocar limite na nossa vida o que a gente sabe, o que a gente deve fazer ou consegue fazer. Somos nós. E nesse caminho, Ruth e a professora Carilissa partilham de alguns desafios em comum. Carilissa é surda e leciona em cursos da UFSM há quase 10 anos. Essa foi a primeira vez que deu aula para dois alunos deficientes, uma cega e outro surdo. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque a Luna conseguiu se desenvolver, aprender bem a língua de sinais. Também a equipe de intérpretes, professores, os colegas com a monitora também teve uma interação muito boa. E fiquei muito orgulhosa dela, que conseguiu aprender língua de sinais, porque a língua de sinais é visual. Então, para uma pessoa cega, talvez fosse mais difícil, mas foi surpreendente como a Ruth e a Léia conseguiu se desenvolver. Para compartilhar conhecimentos, não existe obstáculos nem desafios. E para viver essa experiência, a forma de ensinar das professoras e a de aprender da Ruth foi um pouco diferente. Assim, através do contato, do toque e da proximidade entre aluna e professora, foi que ela aprendeu os primeiros sinais, letras e a formular as primeiras frases. Ruth teve auxílio de uma monitora da CAED e as aulas foram planejadas em conjunto com uma professora ouvinte. O desafio era conduzir a matéria observando uma palavrinha que às vezes faz muita falta, acessibilidade. Então, nós pensávamos em atividades adaptadas, vídeos com legenda para o aluno surdo e com audiodescrição para a Ruth e Léia, que era cega. Então, nós fizemos várias interações em grupo, nas salas, onde um pudesse fazer a atividade e a monitora pudesse auxiliar a Ruth para que todos pudessem participar de forma igual. E foi muito legal, assim, eu aprendi muito com a Ruth também, ela me ensinou muita coisa. A gente combinou no início como ela queria aprender, como eu poderia fazer, se eu poderia fazer o sinal e ela tocar e fazer com a mão dela, e assim a gente foi. Agora, com o fim do semestre, o objetivo foi alcançado. Aprovadíssima! Ah, ela teve uma ótima nota, aprendeu e evoluiu, desenvolveu muito bem. A gente está muito orgulhosa dela, porque ela conseguiu aprender várias frases em língua de sinais e se comunicar bem. Desempenho importante para a Ruth, que sonha em ser pedagoga. A lição que ela pretende transmitir aos alunos é fruto de algo que aprende todos os dias. Tudo aquilo que a gente... O que você quiser ser, você pode. Não tem barreiras, nenhum obstáculo que possa impedir os seus sonhos. Então, tudo aquilo que a gente quiser ser, a gente pode ser. Basta você querer. Obrigado. 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 Obrigado.